Logo que eu fiz 18 anos, eu queria fazer, até porque eu vivia naquela época de que tinha que fazer faculdade, né? Minha avó falava, não, vai pegar o diploma, vai botar embaixo do braço, porque é que tem que fazer. Então, eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu tava atrás de uma faculdade, só que não tinha dinheiro pra pagar pela faculdade. Então, dos 18 até os 21, eu fiquei esperando pra ver o que ia acontecer. E nesse meio tempo, eu me dedicava a cuidar dos meus irmãos, eu sou a mais velha de 5 ou 6 por aí. E eu cuidava deles, cuidava da casa, seguia cuidando da igreja e tudo mais. Então, eu fiquei, e nessa época eu dava aula de inglês, porque já tinha feito, a minha avó sempre fez questão de que eu estudasse e sempre garantiu isso. A minha avó do lado do meu pai. Então, eu dava aula de inglês e aí fazia faxina, fazia unha, eu ia me virando pra ter meu dinheiro. E aí, nessa, em um certo momento, apareceu o negócio do tipo, olha, dá pra fazer uma faculdade. Só que daí eu precisava fazer uma faculdade barata. Então, não daria pra fazer. Eu não ia poder entrar em cursinho, porque, poxa, eu já tava com 21. E aí, eu ainda ia fazer cursinho, não dava. E aí, eu pensei, vou ver o que eu gosto. E eu sempre fui fascinada por esportiva. Sempre gostei, mas eu sempre assistia as Olimpíadas de inverno, o curling e tudo mais. Então, eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa nessa área. Então, eu fiquei entre educação física e nutrição. Acontece que na minha cabeça, mesmo sem saber tudo que eu sei hoje, eu pensava, cara, a educação física tem um teto de salário. Sim, por causa das horas, né? Por causa da frequência do meu cliente. Ele vai, mesmo que ele faça uma vez na semana, ele vai fazer toda semana. Então, se eu cobrar 200 reais a hora, é uma coisa. Mas se eu falar pra ele, eu cobro 2 mil, ele vai falar, cara... Pause aqui. Pode falar. A maioria das pessoas nunca vão enriquecer, porque, de fato, elas dificilmente vão entender que existe uma barreira de horas que impede elas de ganharem mais, não é? Então, não é fácil a sua cabeça, de repente, pensar diferente, porque a gente é criado, né? Numa linha que, pô, a gente vai trabalhar, vai se formar, etc. Em que momento a sua cabeça foi... Meu padrasto sempre pensou assim. Porque eu lembro que era assim, tinha, então, a reunião de pastores toda semana dos pastores da região. O meu padrasto era o único que estava sempre preocupado em crescer a igreja. Porque, como você falou, eles realmente funcionam, e isso não é pejorativo de forma alguma, mas eles realmente funcionam bonitinhos, como se fosse uma igreja. Então, você tem... É como se fosse uma empresa, desculpa. Então, você tem que prestar contas. Sim, precisa crescer. E, então, o meu padrasto sempre investiu nisso, em crescer. Então, eu lembro que, assim, as limitações da gente, elas se davam pela quantidade de dinheiro, não pela preocupação em gastar pouco. Então, assim, se nós só temos 15 reais para almoçar, e isso dá um joelho de porco e um suco, é isso que nós... Nunca com 15 reais ele falava, como que a gente gastaria 8? Então, ele falava, não, a gente come, a gente come isso aqui, a gente come bem e vamos atrás de fazer mais. Então, conforme o dinheiro... Ele era assim, conforme o dinheiro entrando, não da igreja, mas o dele, ele nunca pegava esse dinheiro e gastava com um agente. Ele comprava uma impressora melhor para imprimir melhor os negócios da igreja, porque a igreja crescendo, ele... Veio dele isso. Então, sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Que ele fica preso com aquelas máquinas todas? Eu vi isso acontecer ali, porque um dia o padrasto descobriu um travesseiro desse tamanho assim. E era um travesseiro que vibrava. Você ligava na tomada, ele vibrava. E aí, aquela coisa assim, nossa, isso aqui é bom para tudo, porque isso aqui, se você põe ali circulação, se você põe aqui rejuvenescimento, se você põe não sei o quê, se você... E aí, meu padrasto olhou aquilo e falou, isso aqui é genial, hein? E aí, abriu aquilo e falou, cara, elas vão fazer isso aqui. E aí, na época, eu lembro que ele foi na minha tia e falou, pediu um cheque de 2 mil reais emprestado. 2 mil reais hoje era tipo 15, sabe? Era muita coisa. E aí, ele pegou esse cheque e comprou tudo para fazer esses travesseiros. E eu lembro que ele falou assim, olha, se a gente vender um, a gente cobre e aí o resto é lucro. Quantos você vendeu? Então, já foi dentro de casa. Porque ele não vendeu nenhum. Mas ele tinha esse pensamento. Então, esse pensamento sempre veio dele. Na hora de entender se eu queria nutrição ou educação física, eu pensei isso. Em qual dos dois tem um teto mais baixo? Porque a minha ideia na nutrição é assim, cara, eu vou dar alta para o meu paciente em algum momento. Então, desde que eu comecei a atender, sempre o jeito do paciente chegar e ter as informações eram essas. Olha, a consulta dela custa tanto e o tratamento dura, em média, duas a oito. Então, a pessoa já pensa assim, tá, custa tanto, mas então há um limite de... Não é um limite. É, há uma delimitação de quanto pode custar. Não é uma coisa ad eternum. Sabe? Vai ter que vir aqui sempre, cada vez que aumentar e tal. Então, eu escolhi nutrição por isso. Era barato. Não tinha um teto tão grande. Eu podia fazer. É uma faculdade relativamente bastante fácil. E fui lá, fiz. E aí, durante a faculdade, continuei trabalhando. Pode falar. Deixa eu fazer um pausa aqui. Então, olha que interessante. Então, o pensamento que a Lara teve não veio dela. Foi implantado, foi passado, né? De uma geração para outra. De pessoas que estavam ao redor dela. E as pessoas mais próximas, no caso. E aí, eu olho, por exemplo, um pouco para você, Kaique, e para o Lucão também. Quando vocês vieram... Há quanto tempo vocês estão aqui no Primo? Estou há cinco anos e pouco. É, por aí. Há cinco anos, é. Eu lembro o Kaique, especialmente. Esse daqui, Lara, ele era um celitreta. Meu, um celitreta. Nossa, queria ir embora mais cedo. Era uma hora de almoço. Não, era uma hora cravada, assim. Uma hora de almoço. Ele ia para a praia, quatro da tarde. Sabe aquele que vai no almoço lá, pega o crachazinho da empresa, que não é que tinha crachazinho, deixava na mesa guardando no lugar? Era ele. Só que eu acho que de tanto tempo de conviver, a cabeça já não é mais essa. Não é? Então, essa cabeça mudou pelo fato de estar convivendo com outras cabeças. O Tiago me convenceu a fazer isso da impressora. Eu gastava o meu próprio dinheiro para melhorar algum processo dentro da nossa empresa para fazer. Agora, você estava falando da Procura da Felicidade? Deixa eu contar uma pequena história sobre isso? Claro. O cara da Procura da Felicidade, ele é o Chris Gardner, né? Aquele negão e tal. Eu tive a honra de conhecer o Chris Gardner. Puxa, que demais. Foi muito legal. Essa é uma história que acho que não é o que eu contei no podcast aqui. Eu queria contar. Que é o seguinte. Eu, hoje, é relativamente mais simples o meu nome chegar antes de mim. Só que naquela época não era. Então, ninguém sabia quem era o Tiago, quem era o primo Rivo. Foi o quê? Há seis, sete anos atrás. Por aí, cara. A gente não devia ter 200 mil seguidores. Não sei. E aí, o Chris Gardner estava indo para o Brasil. E eu era louco para conhecer o Chris Gardner. Porque eu atingi minha liberdade financeira, Lara, como um assessor de investimentos, não como alguém na internet. E o que o Chris Gardner fazia era justamente isso. Ele era um assessor de investimentos. E eu assistia esse filme várias vezes na minha vida. Já chorei vendo esse filme. E eu falei, eu quero conhecer esse cara vindo para o Brasil. E aí, de tanto tentar, eu consegui ser uma das pessoas que iam entrevistar o Chris Gardner aqui no Brasil, no meu pequeno canal na época. Era eu, era a Globo, era a Forbes e um banco de investimentos. Eu falei, cara, estou eu lá. E aí, a minha entrevista com ele era coisa de, tipo, 11 horas da manhã. Só que eu cheguei muito cedo. Porque eu queria garantir que, cara, isso aqui era coisa da minha vida. Aí eu cheguei, coisa de, sei lá, 6, 7 da manhã. Aí a gente botou duas poltronas, assim, já deixou as câmeras ligadas praticamente, testou o ângulo, só tinha chegado a gente. Os outros players, que eu acho que não estão acostumados com isso, né? Eles não tinham chegado ainda. E aí, quando ele ia ser lá para 7 da manhã, 8 da manhã, alguma coisa assim, adivinha, passou o Chris Gardner. Logo ele. Muito antes da hora. E eu olhei e falei, meu Deus, o Chris Gardner lá e tal. Aí ele olhou e ele estava com uma assistente. Aí ele falou assim, o que é aquele garoto lá? Aí a assistente dele falou assim, não, depois a gente vai gravar com ele. Mas primeiro vamos gravar com os outros, deixa ele por último. Aí o Chris Gardner olhou e falou, não, a gente vai gravar com ele. E ele é um negão gigante, assim. Aí eu fiquei olhando e falei, cara, será que ele vem? Aí ele vem andando, parece que a cada passo que ele dava, o chão tremia. Ele é grande mesmo, né? É grande, cara. Quando ele abre o maxilar, é um negócio gigante. Meu, ele chegou, cara. Uma voz grave, né? Uma voz grave. maior que eu, assim, muito maior que eu. Aí ele botou a mão no meu ombro. Aí ele falou assim, como é que é? Ele falou assim, eu vou gravar com você porque você está pronto. E os profissionais estão sempre prontos. Pá, senta, moleque. Pum, sentando, a gente gravou uma entrevista. Eu falei, meu Deus e tal. E ele, eu lembro que ele tinha dois relógios. Ele tinha relógio num braço, relógio no outro. Eu falei, por que você tem dois relógios? Aí ele falou assim, porque eu não tenho tempo para perder. Olha só. Meu, ele era animal. Só que isso é esse parênteses aqui da história. E aí você entrou na universidade. E aí antes de dizer, de continuar, esse que você falou é uma frase que a vida inteira eu falei que é, eu realmente contei com sorte. Muita sorte. A questão é que toda vez que ela chegou, eu estava pronta. Toda vez. Ah, eu também sou... As pessoas reclamam que não têm sorte, mas na maioria das vezes elas não aproveitam as pequenas coisas que aparecem. Pode ser, é. É porque, assim, a sorte. Pô, a sorte às vezes é, estou com você aqui. Às vezes é, poxa, eu de alguma forma mostrar alguma coisa para você que te incentiva a fazer um negócio junto. Putz, que sorte que a gente gravou aquele dia. Sim, exatamente. São pequenas coisas. É, exatamente. A gente tem várias, são tantas bilhões de possibilidades, assim. É o que você falou, se a gente estiver pronto... A coisa acontece. Aí entrei na universidade, então comecei e continuei trabalhando o tempo. Então eu trabalhava numa companhia de teatro da uma, às três da tarde, estudava de manhã. Peraí, teatro? Como assim? Pois é. Você fazia teatro? Eu fiz tudo. Eu precisava de dinheiro. É, eu fiz nada. O pobre, o pobre ele faz o que precisa. Eu fazia... A cabeça é tipo assim, eu não vou ser um fodido. Não, era isso. O que vi, eu vou contar no ponto. Qualquer coisa. Então, eu fazia uma fadinha e eu era mais curtinha. Então eu fazia uma fadinha, ficar num balanço que eu viajava para fazer, era uma coisa. E aí numa camelástica e tal, eu lembro que eu ganhava trezentos reais por apresentação, sendo que a gente tinha que ir ficar ao final de semana e voltar. Trezentos reais era muita grana. Eu pensava, caramba, é agora. Cartão da Renner aqui na mão para poder pagar a parcela. E aí, então, eu da uma às três estava lá. Das três às dez da noite eu trabalhava numa academia e de manhã estudava. Aos finais de semana, quer dizer, durante a semana também dava duas vezes aula de inglês para quem eu conseguia particular. E aos finais de semana eu tinha uma amiga que eu fascinava o apartamento dela e qualquer coisa que aparecesse eu fazia. Então, se alguém na sala de aula falasse, poxa, não tenho tal resumo, eu falava, quer? Vintão, quer? Então, sempre, sempre tive a cabeça para dinheiro. Sempre. Você ia ganhar uma grana comigo, viu, Lara? Porque, olha, o que eu precisava de resumo dos amigos. Pô, eu também. Nossa. Se tivesse uma Lara na minha sala, cara... 20 para passar de ano? Eu ia fazer tudo para mim. Eu já fechava uma mensalidade logo. Fazia pacote. É que eu não escalonei. Eu podia ter sido uma inteligência. Modelo de assinatura. Já podia ter colocado uns estagiários para fazer para mim também. Que daí eu já... Cara, mas o que a Lara está falando que eu me identifico muito que eu sempre achei fácil arrumar um emprego? Então, isso é uma... É. Mas, tipo assim, não é o emprego do meu sonho. Não é um emprego, tipo... Era um emprego. É um trabalho. Por isso, tipo, sempre quando eu precisava de dinheiro, eu conseguia. Porque, cara, qualquer coisa, eu sou garçom no buffet. Eu trabalho como monitor. Sim. Eu fui monitora de festa infantil tanto tempo. O Caio também. Também? Então, tipo... Você fazia cabeção? Cabeção era o pior. Não, você fazia. Cabeção, o que é o cabeção? É uma fantasia que você tem que ficar no parabéns lá, animando todo mundo. Mas pelo menos não precisa sorrir, né? Dizem que assim, ó. E no cabeção tava feliz, assim. Cara, eu lembro de uma vez numa festa, porque a gente fazia muito festa em condomínio de luxo, né? Então, que tinha... Eles alugavam, né? Tirolesa, camelás, e tal. E eu nunca vou esquecer de uma festa que no bichigão, aquela criançada pra todo lado, aquele negócio todo, você já cansado, ganhando dinheiro. Criança educada, né? Excelente. Quando o bichigão foi rolar, em vez de balas, a mãe colocou no bichigão dois mil reais em notas de dois. Que isso? Meu Deus. Eu quero que você tente entender a cena. Nós estamos lá, os monitores ganhando vintão pra estar lá. E vintão não era... O cara não pagava mal, é que era o que se ganhava. É. O cara não pagava pastagem, não pagava nada, e era vintão. Só que é tipo oito horas de trabalho, você tem que chegar antes e para depois, né? É o dia. E aí, assim, ó. Eu lembro das crianças com aquelas notas... Eles, né? Contando das crianças com as notas em mão, trocando por lugar na fila. Porque eles não estavam ligados. Sabe assim, deixa eu ir na sua frente, toma aqui esse aqui e nota de dois, uma nota de dois pra cair. Como que a mãe bota essa... E eu lembro de ver isso, essas situações, e eu nunca olhei essa situação achando um absurdo, que coisa absurda. Por mais que fosse um absurdo, eu lembro que eu olhava e falava assim, como que eu faço pra ser essa mãe? Eu quero ser inconsequente assim. Como que eu faço pra conseguir ser assim? Então, toda vez que eu vi alguém com muita grana, toda vez que eu falava, caramba, como que eu posso estar tão ferrada e esse cara ter muito, eu nunca tive ódio desse cara. Eu sempre falei, pensava, deixa eu conversar com você, e eu não vou nem questionar. Se você falar pra mim, é, você tem que fazer isso, 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 essa facilidade eu sempre tive. Cara, olha só que interessante. Tem um conceito, né, que uma vez eu... Foi nesse ano que eu fui pra Los Angeles, Kaique? Foi no ano passado, você lembra? Foi no ano passado. No ano passado eu fui pra Los Angeles e conheci um dos meus grandes ídolos nos investimentos. Ele se chama Howard Marks. A gente tem uma plataforma de investimentos chamada Finclass, né? E aí um dos professores é o Howard Marks. E no final da aula dele, ele disse assim, ó, eu sou Howard Marks, eu tô há 52 anos no mercado, ganhando do mercado, eu gerencio 160 bilhões de dólares em patrimônio, e essa é a minha Finclass. Eu falei, caraca, foi esse o cara que eu fui conhecer. Uma das grandes lendas. É o cara que, no prefácio dele, no livro dele, tem um quote do Warren Buffett falando, ele é o único cara que eu paro pra ler as cartas quando ele solta alguma carta. E aí eu falei, Howard, como que faz pra bater o mercado? É isso que a gente busca como investidor, como que eu bato o mercado que seria a média, né? Ele falou, é só você utilizar o second level thinking. Eu falei, second level thinking? Mas é fácil? Ele falou, não é fácil. Então, o que que é o first level thinking? O first level thinking é o pensamento de média. Então, quando você tá numa festa dessa, o que que as pessoas pensam? Que absurdo! Que absurdo! Esse aqui é o primeiro grau de pensamento, é o que a maioria das pessoas tem. Eu pensei que a criançada é hepatite depois, né? Mexendo na coxinha, depois com um monte de dinheiro. É o primeiro grau de pensamento. Morreu vários. É o pensamento um e meio. É, um e meio. Já passou do absurdo, mas já tá aqui. Exato. Mas ainda não chegou lá. Tá louco. Esse é o primeiro grau de pensamento. Então, assim, a maioria das pessoas se pensam igual, elas vão ter resultados iguais. Agora você foi pra um outro grau de pensamento. Você falou assim, olha que coisa. Talvez tenha pensado, que absurdo, ou que legal e tal, mas você pensou, ok, mas o que essa mãe fez pra poder chegar até aí? Eu quero ser essa mãe. Porque na minha cabeça é assim, tá, ela foi doida inconsequente, ok, mas ela pode ser doida inconsequente. Tá, se eu conseguir chegar no ponto dela, eu não preciso ser doida inconsequente, mas eu posso chegar no ponto em que eu poderia fazer isso. Entende? Então, assim, ela administrou mal o recurso, ok, se for comigo eu administro bem, mas como ela chegou no ponto de ter o recurso? Então, assim, isso daí é um dos maiores insights. Eu acho que as pessoas não captam quando estão assistindo a gente aqui. Porque elas estão olhando pra sua história agora e eu aposto que elas estão pensando assim, ó, nossa, que batalhadora. Meu Deus, olhando onde ela veio, ela vendia, nossa, que legal, que legal, que legal. Elas estão pensando isso, provavelmente a maioria. Essa é a cabeça de consumidor. A cabeça de produtor é outro tipo de mente. Então, quando eu ia nos grandes eventos e eu via mil pessoas que tinham pago dois mil reais cada uma e mil pessoas olhando pros conteúdos que estavam sendo passados, e falam, nossa, esse conteúdo animal, eu só pensava assim, esse conteúdo animal, mas como essa pessoa botou mil pessoas pagando dois mil reais nesse evento? É a cabeça de produtor. Então, quem tá assistindo a gente agora pode escolher assistir com a cabeça de consumidor ou de produtor. Ou seja, como que eles fizeram pra ter, sei lá, mais de três mil pessoas ao vivo agora, olhando, eles falando sobre isso, eles ainda ganhando dinheiro com isso e se divertindo. Então, como? Mas eu penso que a pessoa só vai ser capaz de fazer isso se ela, primeiro de tudo, se livrar do ressentimento e da raiva. Ah, isso é verdade. Porque ali, comigo, trabalhando, tinha uma galera com muita raiva dessa situação. E a raiva é compreensível. Ok, eu entendo, realmente, é um absurdo, realmente. Mas essa raiva te impede de fazer qualquer outro tipo de raciocínio. Porque a raiva é cega. Então, esse pra mim sempre foi o ponto. Eu nunca, a minha família, o meu padrasto, a gente nunca teve raiva de quem tinha. O problema nunca foi o cara ser rico. O problema sempre foi como ele fez e como eu posso fazer. E aí, você fala assim, ah, não, é que ele tá bem, tem uma galera que é suja. Sim, mas esse pensamento do sujo, que é real, também vem da raiva. Então, assim, você pode ter, mas segura ele aí. E como você acha que a gente pode fazer pra virar essa chavinha da raiva, hein? Porque não é uma coisa simples. Mas você falando só, eu suspeito, tá? Eu só suspeito que você fala, ah, meu padrasto era assim e tal. E eu suspeito que também tem a ver com princípios da espiritualidade. Pode ter. Que é de você não ter raiva, que é de você amar o próximo, de você amar o próximo. Mas se fosse isso, talvez os outros caras, pelo menos a média dos outros caras, também não teria. E ele era um cara único ali no meio. Eu tenho uma compreensão. Mais um ponto, mas fala de novo. Que se fosse a questão da espiritualidade, então pelo menos os outros caras ali, né, as outras pessoas que também estavam na espiritualidade, pelo menos a média delas também pensaria assim. Perfeito. Mas ele era um cara único ali. Mas talvez porque ele era um dos poucos que entendia de fato o que eram os princípios. Porque é igual, por exemplo, os cristãos falarem mal sobre ser rico. Então, perceba como as pessoas consideram que as pessoas ricas não vão pro céu. Não é isso que está escrito a palavra. Mas ainda usam a passagem de Mateus do jovem rico de uma forma completamente equivocada. E fora de contexto. Totalmente equivocada, sim. Totalmente equivocada. Com um problema grave de tradução na palavra câmilo. A coisa toda é tão mais... O buraco é tão mais embaixo. Isso. Por isso que eu digo que, assim, é o que você falou. Tem gente que acha que é e não é. Uhum. Né? Então, um dos princípios mais importantes é justamente esse de você... Cara, não adianta você sentir raiva do outro, porque, na verdade, o problema está em você. Né? Então, você precisa amar o outro. Amar o outro como a si mesmo. Mas, cara, uma coisa que ela falou, quem tem a skill de resolver problema e coisa, cara, não está ganhando dinheiro porque realmente não quer, cara. Tipo, porque... Porque é um pouco disso. Você está vendo todos os problemas na sua frente. Você fala assim... Sabe para a parada. Cara, não tem... Tipo assim, já aconteceu. Ou você resolve, ou você deixa para lá, ou você sai em frente. Tipo, não tem o que ficar... Mas será que é porque não sabe? Né? Ou será que é porque não... Aliás, será que é porque não quer? Ou será que é porque você não sabe que pode? É. Eu acho que você não sabe que pode. Eu acho que é muito um problema de consciência isso. E esse negócio do não sabe que pode... Também vai num outro ponto, que é o seguinte... Eu fico pensando que às vezes as pessoas acham que a coisa toda é um pódio de três lugares. Então, assim... Alguns vão chegar, alguns não. Mas a questão é... Tá, talvez... Não é só talvez não. Provavelmente um dos lugares não é para você mesmo. Mas não teria nem por que ser para nós. A questão é... Não chegando lá no pódio. Você pode melhorar de onde você está? Porque às vezes o cara olha a mulher fazendo isso lá na festa, ele diz assim... Eu nunca vou chegar nisso. E aí ele para o pensamento aí. E eu continuaria dizendo... Sim, aí não. Mas dá para deixar de ser tão ferrado quando você está para ser um pouquinho melhor? E aí quando você perguntou o que era e tal, eu fiquei aqui pensando, mas eu pensei além do negócio da coisa da raiva e tal, é que eu tinha muito mais, muito mais raiva da situação que eu vivia do que de qualquer outra pessoa em qualquer outra situação. Então, eu não queria viver mais aquela coisa humilhante que era. Era muito humilhante. Então, estar no semáforo é uma coisa muito humilhante. Você se sentia humilhado quando estava no semáforo? Claro, com certeza. Mas nunca pensando assim, esse cara é um filho da mãe que fechou o vidro em mim. Não, esse cara está no direito dele. De repente eu também não estaria muito hoje no meu dia. A questão é, eu estou humilhada porque é o seguinte, eu sou culpada por estar aqui. Não é culpa. A responsabilidade é minha. Isso. Então, aí assim, poxa, mas é a tua família e tal. Sim, eu sei, mas é minha. Tanto era minha que mesmo com 14, 15 anos, eu fiz. Então, era minha. Então, essa raiva é menor do que o meu senso de responsabilidade com o que eu estou. E isso, para mim, na verdade, isso não é virtude. Isso é um conforto. Eu prefiro que dê errado na minha mão. Eu prefiro do que dar na mão de alguém e ver dar errado. Eu vou sentir mais culpa. Eu vou falar, puta, e se eu tivesse pegado para fazer, acho que era melhor. Então, eu prefiro que dê errado na minha mão. Entende? Eu prefiro eu mesma tentar fazer. Eu prefiro eu mesma tentar levantar. Mas o que você tem é justamente a postura de quem ganha dinheiro, de quem enriquece, de quem cresce na vida, que é a postura da responsabilidade. Sim. Que é você entender. E não é a postura de culpa, né? Porque você nasceu assim. Você não é culpada, né? Pelo seu nascimento. Mas você é responsável por você entender que você pode mudar daqui para frente. Sim. E você fez isso. E tem gente que acha que não, não, eu não sou responsável. É meu direito. Não é direito. Você tem que conquistar. As pessoas acham que, né? Não existe direito. Não é assim que funciona. Até a próxima. Até a próxima.